Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Thalita Mori e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como estudar aquela matéria de Alcorítimos e Programação que se você faz algum curso de Computação, seja Ciência, Engenharia, Engenharia de Software, você vai ter essa matéria, então aqui nesse vídeo eu vou ensinar para vocês e passar as dicas que eu usei para poder estudar para essa matéria. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal e deixar o seu like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Antes de começar, eu queria falar para vocês que nesse vídeo aqui eu vou passar dicas para quem está fazendo um curso de graduação e que tenha uma matéria de Algoritimos e Programação no seu curso. Então ele não é um vídeo para quem está querendo estudar programação sozinho em casa. Se você quiser um vídeo desse, que eu passe as dicas para vocês estudar programação sozinho em casa, deixa aqui embaixo nos comentários e já deixa seu like para eu poder saber que eu gravo um próximo vídeo aqui para vocês. A primeira dica para você estudar programação é você aprender lógica de programação. A lógica de programação é essencial para você aprender a programar em qualquer linguagem que seja e você vai aprender isso principalmente nos livros, que é a parte teórica do curso. Então a primeira coisa que eu recomendo você fazer é vai na biblioteca da sua faculdade, pega um livro sobre programação, acho que a maioria dos livros vão ter a parte sobre lógica de programação, não importa se foi o livro recomendado pelo seu professor ou se foi um livro que você encontrou na internet, pega um livro desses e começa a entender a parte lógica da programação. Só que a melhor maneira de você aprender a programar é programando, então não adianta nada você pegar o livro, ler e entender toda a teoria se você não colocar em prática. Então normalmente como que vem nos livros? Vem a parte teórica e vem a parte do código. Então aproveita que você pegou o livro e treina aquele código que ele está te ensinando no livro, coloque em prática, sabe? Tenta ir programando nem que seja o mínimo que você conseguir para você ir pegando o jeito, às vezes você comete alguns erros que depois você vai aprendendo a como resolver, então você tem que pôr a mão na massa. E não pule etapas, não pule a parte fácil só porque você está achando que é fácil, porque se aquilo ali está sendo ensinado é porque aquilo é essencial para você aprender a programar. Se aquilo está sendo ensinado é porque você precisa aprender aquilo para poder ir para as partes difíceis. Se você ficar pulando as partes mais fáceis, você vai acabar se perdendo. Então se você está ali aprendendo a como fazer multiplicação ou divisão ali, fazer um programa que faça isso e tenha tais tipos de saída, e você acha que aquilo é muito fácil e fala, ai, eu não vou fazer, eu vou fazer um desse exercício aqui só para eu treinar. Eu recomendo você fazer o tanto que está falando no livro ou o tanto que o professor está te falando, porque se aquilo está ali é por um motivo. Não tenta ir para a parte mais difícil sem você saber o básico. Outra coisa essencial é você usar os macetes para você decorar, seja a linha de código, seja alguma lógica de programação ali que você precisa lembrar. E uma dica desses macetes seria você colocar legenda no seu código, seria você comentar o seu código. Principalmente quando você estiver começando a programar, coloque comentários em todas as linhas de código que você escrever. porque depois, se você quiser ir estudar para uma prova ou entender o que você escreveu naquele código, às vezes você não vai entender de cara. Mas se tem um comentário ali do lado, tipo, ó, nessa parte aqui eu estou lendo a entrada, nessa parte aqui eu estou imprimindo na tela para o usuário, você vai conseguir entender melhor e na hora de estudar fica muito mais simples. E além de você comentar quando você está ali aprendendo a programar, você também tem que manter esses comentários quando você for fazer um trabalho em grupo, por exemplo. Ou se você for trabalhar para uma empresa ali, que você tem um grupo de pessoas trabalhando junto com você, você precisa ter esse costume de comentar o código, porque não é todo mundo que vai olhar para o seu código e vai entender o que está escrito ali. Principalmente quando a gente trabalha em grupo, faz trabalho de faculdade, a gente está ali enviando o código do trabalho um para o outro o tempo todo, e se a pessoa escreve um código ali sem comentar nada, sem dizer o que ela está fazendo naquela parte, é capaz de ficar as pessoas sem entender o que a pessoa está tentando fazer ali naquele código e acaba dificultando mais o trabalho em grupo. Então tenta adquirir esse hábito de comentar os códigos já desde o começo que você está aprendendo a programar, para depois ficar mais simples, seja tanto nos trabalhos em grupo, ou seja quando você for trabalhar mesmo na área e for ter ali um grupo de pessoas no seu trabalho. A próxima dica que eu tenho que dar para vocês é peçam ajuda dos seus amigos. Gente, eu dou essa dica em todos os vídeos de como estudar, por quê? Sempre eu digo aqui, duas cabeças pensam melhor do que uma. E na parte de programação, que é uma coisa ali que vocês estão aprendendo agora, que vocês normalmente não viram no ensino médio, que está todo mundo tendo o primeiro contato com a programação, às vezes você entende uma parte do conteúdo e o seu amigo entende outra parte, e daí vocês podem trocar, discutir essas ideias e aprenderem juntos a como resolver aquele problema. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que sempre que tinha que entregar a lista de exercícios de programação, eu e os meus amigos, a gente se reunia no laboratório e ficava tipo assim, 10 pessoas, né, 10 computadores ali, tentando resolver aquele exercício, e daí se às vezes alguém já tinha resolvido aquele exercício e ensinava o outro, ou todo mundo se juntava para resolver um exercício só, que às vezes estava com dificuldade. Mas eu acho muito legal você estudar em grupo da parte de programação, porque é uma coisa assim, que é um pouco mais difícil de entender no começo. E às vezes as duas pessoas conseguem ter ideias diferentes, conseguem entender coisas diferentes, e você acaba unindo essas informações, fica mais fácil o aprendizado da matéria. E tem uma ferramenta muito importante aí, que eu não sei se vocês conhecem, mas se chama internet, que você pode pesquisar as coisas que você tem dúvida, que você tem dificuldade. Você vai ver que a primeira coisa que você pesquisar na internet, normalmente você vai achar um monte de fórum na internet falando sobre aquele problema, porque quando você está começando ali a aprender, sempre são os mesmos exemplos, sempre são os mesmos exercícios, que as pessoas já fizeram aquilo, tipo, três anos atrás. Então você com certeza vai achar na internet. E isso também tem muita coisa a ver com o grupo de estudos, que eu falei na dica anterior. Tem ali fóruns na internet e grupos mesmo, seja de Facebook ou seja em blogs, que as pessoas trocam informações para poder resolver algum problema computacional mais rápido, ou um exercício ali da sua faculdade, que você está precisando resolver. Você consegue mandar o seu código ali, e tem outras pessoas que já fizeram aquele exercício, ou que entendem um pouco mais do assunto, que conseguem te ensinar e falar como que você deve resolver aquele exercício. Tem muita gente assim que não vai te dar a resposta de cara, mas vai te falar o caminho que você tem que seguir para você conseguir resolver o exercício, e às vezes você até acha ali o código pronto. Se você ainda não experimentou pesquisar aquele seu problema de, aquele seu exercício de programação que você está tentando fazer faz dias, gente, que está perdendo tempo, né? A internet está aí para você usar, o Google está aí para você usar, e o melhor lugar para você pesquisar programação é na própria internet, né? E a última dica, que eu acho que é muito óbvia, mas é você fazer exercícios. O problema é que normalmente as pessoas não acham assim, tipo, que tipo de exercício que eu vou fazer de programação? Mas procura nos fóruns, nos fóruns sempre tem alguém falando assim, gente, como que eu resolvo tal exercício? Aí a pessoa coloca o enunciado, e às vezes ela não conseguiu ali resolver o exercício ainda, mas você pode tentar, e às vezes, se você consegue, você até manda ajuda para a pessoa nos fóruns, né? Então tenta procurar ali os exercícios mais fáceis primeiro, tenta resolver, e depois você começa a aprender as coisas mais difíceis. Você também vai conseguir encontrar exercícios nos livros de programação, às vezes ali tem um enunciado, e você consegue resolver ele no computador. E como você sabe se o seu exercício está certo? Pela saída, normalmente ele vai te dar a falar assim, ó, se você colocar tais entradas, tem que ter tais saídas no seu programa, e assim que você vê se o seu programa está certo ou não. E a última dica que eu vou dar para vocês, é um negócio assim que eu não sabia, não acreditava que funcionava, até eu realmente fazer isso para estudar para as provas, que ali quando eu estava faltando um pouquinho para passar, e que eu não estava conseguindo, eu resolvi colocar em prática, é de você desenhar o que você está fazendo, para você entender como que o código está funcionando ali na máquina, por exemplo, digamos que você declara variáveis. Coloca ali a caixinha da variável, o que vai ter naquela caixinha, ou coloca ali se você está fazendo, por exemplo, um vetor, desenhe o vetor, desenhe a matriz, sabe? Desenhe o que você está fazendo, que você vai ver que isso vai te ajudar muito. Isso me ajudou muito, sabe em que parte? Quando eu estava estudando listas encadeadas, que é uma coisa que você tem que abstrair mais, não sei explicar. É uma coisa que assim, você coloca ali no código, parece tudo simples, mas quando você vai resolver, é uma coisa que parece do outro mundo, sabe? Então é muito legal você desenhar, para você conseguir entender o que você está fazendo ali. E eu também vou deixar uma dica extra, lá no meu Instagram de estudos, que é arrobaeuprogramadora, vou deixar aqui para vocês irem lá me seguir. Então vai lá assistir, e comenta também que você veio aqui do vídeo, para eu saber que eu vou curtir e responder lá o seu comentário. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, no primeiro link da descrição. E essas são as dicas para você estudar programação, aí se você está fazendo um curso de graduação, ou se você está estudando sozinho. Se você estiver estudando sozinho, eu vou fazer um outro vídeo, falando especificamente de como você estudar programação em casa. Então deixa aqui nos comentários, se você quer um vídeo desse, e também deixa seu like para eu saber. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho